Olá! Este é o último capítulo de Era Uma Vez. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like. Vamos ao vídeo! As crianças estão à procura do Fafá. Enquanto isso, o filé se aproxima da Emília com uma flor e diz agora você aceita? A Emília diz claro que sim, é linda. E o filé diz não a flor. Será que agora você aceita se casar comigo? Emília beija o filé e diz que aceita se casar com ele. Enquanto isso, Babi está ali triste olhando. Nisso, Sema se aproxima e diz, poxa Babi, você não merecia isso, hein? E Babi diz, não merecia o que, Sema? Uma cidade linda como o Rio de Janeiro, mil gatos, praia, um curso maravilhoso que vai abrir a minha cabeça. Realmente, minha irmã, você acha que eu não merecia isso, hein? E nisso, Babi vai terminar de arrumar a mala dela para ela ir ao Rio de Janeiro. E nisso, as crianças encontram o Fafá dormindo no colo da Bruna, dentro de uma gruta. Assim que Bruna vê as crianças e diz, meus pestinhas, que bom que vocês vieram. E a Glorinha diz, o que você fez com o Fafá, hein? Nisso, o Fafá acorda e diz, vocês demoraram, hein? E o Fafá vai perto da Glorinha e diz, vamos embora porque a bruxa está, ó, louquinha. E a Bruna fica lá parada, olhando, enquanto as crianças vão embora. E as crianças chegam no sítio e o Pepe fica feliz da vida porque o Fafá está ali, são e salvo. E muito bem. E o Pepe diz, graças a Deus que você está bem. O Pepe diz, mas escuta, e é Bruna, hein? E a Glorinha diz, a gente viu a polícia levando ela. E o Zé Maria diz, é, ela estava com os enfermeiros, uma coisa assim. E o Pepe diz, é, pelo jeito essa bruxa não vai mais fazer mal pra ninguém. Enquanto isso, a Bruna está na casa dela, vestida de noiva, com buquê na mão e tudo. E a Anitta está arrasada, chorando muito na sala, falando com o psiquiatra. E o psiquiatra diz que vão fazer de tudo para cuidar a Bruna com muito carinho. E o psiquiatra diz que a clínica é a melhor que tem em São Paulo. E dará a Bruna todas as condições de uma boa recuperação. Nisso, Bruna chega ali na sala, vestida de noiva, tudo. E diz, mãe, o carro pra me levar até a igreja já chegou? Eu não quero chegar atrasada. Eu acho o fim da picada, não é pra chegar atrasada? E a Bruna realmente acredita que está indo para se casar com o Álvaro. A Bruna vê o psiquiatra ali, os enfermeiros, e diz, Mas, mamãe, foi lindo da parte do Álvaro mandar um motorista com ajudantes para carregar a minha bagagem. Ele é um verdadeiro cavalheiro, não é, mamãe? E a Anitta está muito emocionada, abraça, beija. A Bruna se despede dela. E a Anitta diz, logo, logo, a mamãe vai te visitar, minha filha, vá com Deus. E a Bruna diz, não, fica assim, mamãe, porque eu vou ser muito feliz com o meu Álvaro e os meus pestinhas, tá? E nisso, o psiquiatra leva a Bruna. E a Bruna vai toda feliz, achando que está indo para a igreja para se casar com o Álvaro. A Anitta fica arrasada ao ver a Bruna indo para uma clínica psiquiátrica. Enquanto isso, Freixo e Cão estão na Itália, muito feliz, e comprando uma lembrancinha para cada um da sua casa. Enquanto isso, Horácio está no sítio do Pepe e diz, eu sei quando eu perdi, sei quando tiraram o meu time de campo, eu não vou mais insistir para comprar o teu sítio. E o Pepe diz que sabe o quê? Está enchendo as minhas paciências. E o Horácio diz, não, não, eu não vou mais insistir para comprar, mas, ó, pensa comigo, eu tive outra ideia. Raciocina comigo, ó, raciocine, ó, eu sou inteligente, ó. Engarrafa esta água milagrosa que brota do seu fantástico sítio, Pepe. E aí, seu Pepe, vende, mas vende tudo, vende tudinho mesmo. E vamos criar uma empresa de exportação internacional, ó. Vamos vender essa água para o mundo todo, seu Pepe. Pepe, manda o Horácio ir embora. O Horácio continua e diz, o senhor vai me agradecer quando estiver milionário montado na grana. Sócios, e o Horácio estende a mão para o Pepe. E nisso, o Pepe aperta a mão do Horácio, mas aperta a mão para valer. Aperta, aperta a mão dele, puxa a orelha e diz, você é uma coisa ruim. E o Horácio fica pedindo que o Pepe solte a mão dele. E o Pepe continua apertando a mão do Horácio com muita força e diz, eu vou fazer uma coisa com você, Horácio, que o seu pai e a sua mãe deviam ter feito e não fizeram. E o Horácio fica dizendo que a mão dele está doendo muito. E o Pepe diz que sabe que está doendo e que isso não é nada. E o Pepe diz, quer saber, Horácio, eu vou realizar o sonho da minha vida. O Pepe senta, puxa o Horácio e começa a bater com muita força no bumbum do Horácio. E dando uma bela de uma surra no Horácio. E na Itália, Frei João e Frei Chicão estão conversando. Frei Chicão diz que acha que deveria voltar, porque a santa avisou para ele que o dispensário já está quase pronto. As alicerces já estão construídas e agora falta só erguerem as paredes. E o Frei João diz que o Frei Chicão é muito abençoado, que está realizando dois sonhos da vida dele. Que um é o dispensário e o outro é estar lá na Itália. E o Frei Chicão diz que o dispensário é muito mais do que um sonho. E o Frei João diz para o Frei Chicão não se preocupar, que o tempo que ele ficar lá na Itália, ele irá cuidar muito bem das obras do Frei Chicão no Brasil. E quando o Frei Chicão voltar para o Brasil, ficará orgulhoso. E Horácio chega em casa todo descadeirado e a santa pergunta o que aconteceu. E Horácio diz que o Pepe atropelou ele. E a santa diz, eu não acredito, ele atropelou você o que? Com a carroça dele. E Horácio diz, aquele velho caduco, gordo, safado, me bateu, me pegou no colo e me encheu o bumbum de palmadas. Tito diz, até que um dia alguém tomou uma atitude bem merecida, hein, Horácio. E santa diz, mas quem aquele velho caduco pensa que é? E santa vai até o sítio do Pepe para tirar as satisfações com ele. E ela chega lá e o Pepe está lá na frente. E santa diz, você estava me esperando, né? Me conhece muito bem para saber que eu não ia deixar barato o que você fez com o meu filho. Como você teve a audácia de bater no meu menino, hein? Seu velho desalmado. E o Pepe diz, mas eu fiz muito bem, mas muito do bem. Esse seu menino já estava precisando de um corretivo há muito tempo. E eu estou no direito de colocar essa ovelha negra no caminho certo, porque eu serei o padrasto dele. E santa diz, padrasto? E Pepe diz, isso mesmo. Pepe diz, vamos entrar que eu tenho uma coisa para te mostrar. Eles entram num lindo quarto. E o Pepe diz, entendeu? A santa olha tudo emocionada. E o Pepe diz, gostou? Hein? E a santa diz, é, eu tenho que gostar do quem, hein? E Pepe diz, como assim gostar do quem? Fiz isso tudo para você na surdina, sem ninguém saber. A não ser que você não queira que eu seja o padrasto dos teus filhos, né? No futuro. E santa diz que futuro, até quando que eu vou ter que esperar, hein? E o Pepe diz, é, não é grande coisa, mas tá bom para nós. Nós não somos velhos que vamos ficar o dia inteiro trancado no quarto falando mal dos outros. Você vai continuar com a tua vidinha, eu continuo com a minha vidinha. Você vai lá na venda, eu fico aqui cuidando do sítio. Hein? E vamos criando nossos netos, né? E santa diz, nossos netos. E o Pepe diz, é, nossos netos, nossos filhos. É, porque depois que nós casarmos, iremos juntar as famílias. Vai ser uma família maravilhosa, que nunca existiu igual. E santa, muito emocionada, diz que está até com vontade de chorar. Pepe diz, chora aqui no meu ombro, porque agora você tem um companheiro. E santa abraça o Pepe, chorando muito emocionada. E Freixicão, na Itália, continua na dúvida se ele fica na Itália ou volta para a nova esperança. Enquanto isso, Babi chega no Rio de Janeiro. Ela pega um táxi, entra e diz, moço, eu gostaria de ir para a Avenida Catete, perto de Copacabana. E o rapaz olha para Babi e diz, você é do interior, né? E ela diz que sim, ele diz, você é bonita, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar para dar uma voltinha na cidade, para você ver que Catete não é perto de Copacabana, por minha conta. E Babi aceita e diz, vamos? Enquanto isso, Maneco, Tito, Dona Santa e Emília, vão esperar o trem para receber o novo freio da cidade. E estão torcendo para que seja uma pessoa bem-humorada, gentil. E Santa Dizé vai ser duro no começo, e cada vez que eu olhar para a batina desse freio, a saudade do Chicão vai doer mais fundo ainda. O trem chega, eles ficam olhando para ver se vem algum freio descer do trem, né? De batina. Nisso, o freio Chicão chega ali e diz, ué, virou alguma assombração? E Santa Dizé, você mesmo, Chicão, ainda bem que você mudou de Deus, não ia aguentar ficar longe de você. Santa abraça o freio Chicão. O freio Chicão diz que São Francisco mandou ele de volta para a casa dele, para o rebanho dele. E diz, eu ainda tenho muito o que fazer aqui. Eu acho que a minha missão é ficar perto de vocês, meus queridos. E essa missão está apenas começando. E a Anitta vai até a clínica psiquiátrica para ver a Bruna. Ela chega lá, a Bruna está mexendo em umas flores. E a Anitta está muito emocionada e diz, que bom ver você, minha filha. E a Bruna diz, eu estou aqui cuidando do meu jardim, do mesmo jeito que você cuida da sua horta. E a Anitta diz, eu estou vendo, minha filha, está tudo muito lindo. E você está gostando de ficar aqui? E a Bruna diz, eu estou. Está legal sim, o pessoal é legal. A gente faz ginástica, se diverte. E a Anitta fica emocionada. E a Bruna diz, é que todo mundo me adora. Todo mundo fica andando atrás de mim o dia inteiro. Todo o tempo. E você, hein? E a Anitta diz que está muito bem. E a Anitta diz que está um pouco ocupada com os preparativos do casamento do filé. Porque se casará no outro dia. E a Bruna diz, ah, é o filé. Ele vai casar com a Babi, né? E a Anitta diz, não. Ele vai se casar com a Emília. Tem mais a ver com o temperamento dele. É mais esportiva, né? Combina mais. Foi a escolha dele. E a Bruna diz, é. Que bom, né? Mas eu estou com pena de você, Bruna. Abraça, Anitta, que está muito emocionada. E a Bruna diz, você vai ficar sozinha. Não. Você tem que casar logo. Assim como eu e o filé. E a Anitta diz, você casou, minha filha? E a Bruna diz, aham. Casar você não sabia, não? E a Anitta diz, não. E a Bruna diz, eu me casei com o Álvaro, mamãe. Você não sabia? Espera um minutinho que eu vou buscar ele. Ele vai adorar te ver. Nisso, Bruna vai e chama um homem que vai até a Anitta ali. E assim que se aproxima da Anitta, que é o Danilo. E o Danilo diz, é um prazer conhecer a sua mãe. E a Anitta fica olhando para os dois ali. E o Danilo diz, nós temos que ir, meu amor. As crianças estão esperando para nós ajudarmos elas nos dever de casa. Vamos! E a Bruna e o Danilo estão completamente loucos. E a Bruna diz, é. Agora a gente precisa ir, porque temos que cuidar dos nossos pestinhas, né? E o Danilo diz, foi um prazer conhecer a senhora. A Bruna e o Danilo saem assim, de mãos dadas. E nisso, eles voltam rapidinho, porque ela esqueceu a bonequinha dela. Que é uma das filhinhas dela. Nisso, ele pega um carrinho, que está ali de plástico. Ela põe a bonequinha e saem os dois. Empurrando aquele carrinho com a bonequinha, como se fosse uma criança. E na casa dos Xistos, todos estão se preparando para irem para o casamento do Júlio. Nisso, Xisto se aproxima do Júlio e diz, bom, é um orgulho para mim estar no altar ao seu lado. Nesse dia tão especial, é mais do que eu merecia. Mas um dia, na minha ânsia em querer te agradar, eu lhe ofereci esse relógio que foi do meu avô e acabei lhe ofendendo. Agora você aceitaria? E o Júlio diz, com a maior honra, meu pai. Com muita honra. Júlio aceita e abraça os Xistos. No sítio, estão todos prontos para irem para o casamento. Álvaro e Madalena chegam ali fora. E o Pepe e as crianças estão lá plantando uma árvore. Estão se sujando e já estão com a roupa para ir para o casamento. E o Álvaro diz, mas pai, por que você não mexeu nisso com a roupa suja e deixou para depois vestir a roupa limpa para o casamento? E o seu Pepe diz, mas é que tem que ficar botando roupa, tirando roupa. Não dá, né? E o Álvaro diz, mas que prece é essa para plantar essa árvore? Não poderia plantar depois? E o Pepe diz, é que você sabe muito bem que eu sempre planto uma árvore quando eu recebo a notícia que um pestinha está a caminho. E o Álvaro diz, um pestinha a caminho. Olha para a Madalena. E a Madalena diz que sim, que está grávida. E os meninos dizem um irmão, e as meninas dizem uma irmã. E todos abraçam um beijo na Madalena e o Álvaro e todos comemoram a gravidez da Madalena. E chegou o dia do casamento triplo, sendo do Filé e da Emília, do Pepe e da Santa e do Júlio e da Isaura. E o Freixicão celebra o casamento dos três. Eles trocam as alianças e se beijam. Após o casamento, o Freixicão diz, hoje é um dia muito importante para a nossa comunidade. Após esse triplo casamento que eu realizei, daremos início à primeira quermesse da Igreja São Francisco de Assis. E todos comemoram e se divertem na quermesse. Enquanto isso, Xistos e Maneco estão conversando. E o Xistos está lá, olhando para o teto da igreja e diz que está lindíssimo, impressionante. E o Maneco diz, ah, modéstia a parte, não ficou tão bom assim. E o Xistos diz que ficou perfeito, maravilhoso. Ficou tudo perfeitamente. E nisso, Xistos entrega um cheque para o Maneco e diz que é um prêmio especial. E pede um abraço para o Maneco e a igreja ficou lindíssima. E Heloísa avisa para o Tito que o editor se interessou muito pelo original do livro dele. E pediu que ela prestasse o Tito a terminar o final da história para ele poder publicar logo o livro. E Heloísa diz, portanto, o senhor Tito arregaça as mangas que o resto cuido eu. O Tito fica muito emocionado e feliz e diz, eu não sei nem como te agradecer, Heloísa. Nisso, o Xistos se aproxima ali e Heloísa e o Xistos saem de mãos dadas. Nisso, o Cíndio se aproxima e diz, essa bonitona, mesmo com o Xistos, não larga do teu pé, né? E o Tito diz, ela me avisou que eu já sou um escritor, que eles querem que eu termine de escrever o meu livro. Vão publicar o meu livro. E ela fica super feliz e o Cíndio diz, então, eu vou querer um autógrafo personalizado. E o Tito dá um beijão nela. Na quermesse, Rude vê Jorge e Anitta juntinhos e diz que só resta a ele desejar que Anitta e Jorge sejam muito felizes juntos. Na quermesse, Horácio vai falar com o Rude e diz que era ele mesmo quem ele estava procurando. Porque ele sabe que o Rude tem muitos contatos e ele tem uma ideia genial. E o Rude pergunta, que ideia genial é essa? Horácio avisa que está se candidatando a deputado do povo. E o Rude diz, rapaz, política, mas isso é uma ideia de mestre, Horácio. E o Horácio diz, a política é a minha verdadeira vocação. E eu vou te falar uma coisa, meu plano é simples e a meta é direta. Nova Esperança, Planalto Central. Horácio Zanella é a solução. E Rude e Horácio se unem para o Horácio se candidatar a deputado. Na quermesse, o seu Pepe está leiluando um frango assado pela Dona Santa. E nisso, estão dando os lances. E o primeiro a dar o lance é o Xistos, com a insistência do Pepe, que diz para ele parar de ser mão de vácuo. O Pepe dá um lance de R$100, outra pessoa dá de R$200. O Xistos dá um lance de R$300 e o Maneco dá o lance final de R$100 mil. Que é o dinheiro que ele recebeu pela pintura dos afrescos na igreja. E ele doa esse dinheiro para a igreja. Mas diz para o Freixicão que, quando ele for pintar o lado de fora da igreja, não quer que o Freixicão fique no pé dele. E o Freixicão diz, peraí, peraí, na minha igreja você não vai pintar parede nenhuma, mas não. Chega! E os dois saem conversando, o Maneco dizendo que vai pintar. E o Freixicão dizendo que não vai pintar, não. E Isaura e Júlio saem para a lua de mel. E Júlio faz uma surpresa para Isaura. Leva ela de olhos fechados ali para o vagão onde eles sempre se encontravam. E o vagão está lindo, maravilhoso. Isaura fica emocionada. E Júlio diz que aquele vagão será o refúgio deles. Para quando o Sarrafo e os outros filhos deles não deixarem eles em paz. Isaura diz, espero que eles não nos deixem em paz nunca. E beijos, Júlio. Emília e Filé chegam no celeiro. Estão muito felizes e ficam lá juntinhos. E Álvaro e Madalena estão andando. E o Álvaro está cheio de cuidados com a Madalena. Pedindo que ela cuide para que não tropece uma pedra, para que não caia. E a Madalena diz, quero ver quando estiver com o barrigão assim, hein? Você vai me carregar no colo? E o Álvaro diz que vai encher a Madalena de amor, de mimos e de muito. Um carinho e um amor que é para a vida inteira. E os dois se beijam. Madalena e Álvaro estão olhando lá para a quermesse, onde todos estão. E Madalena diz, um lugarzinho perdido, no meio do nada, né? Se as pessoas soubessem como é simples ser feliz. E Álvaro diz, eles sabem sim, Madalena. Eles sabem, olha lá. E nisso eles ficam olhando, todos felizes e se divertindo na quermesse. Madalena e Álvaro se beijam e todos viveram felizes para sempre. E esse foi o último capítulo de Era Uma Vez. O que vocês acharam, hein? Escreva aí nos comentários e não esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esqueça do like. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.